Música Grande Prêmio Dijon Animal de Paulo Miranda Infelizmente num acidente Paulinho Miranda perdeu seu companheiro de competições JC Dijon e o sítio Ciel Camará Homenageia este grande campeão JC Dijon com o nome nesta prova Competição Competição de pontos somados Os concorrentes irão escolher o seu percurso O percurso que melhor lhe parece ser o que aproveite o tempo O bré fixado de 70 segundos Podendo saltar por duas vezes qualquer um dos obstáculos E a qualquer momento por uma vez O obstáculo Coringa A terceira colorida veio ao centro da pista 200 pontos positivos Para o salto válido no Coringa Abre a prova Tem número 1 da ordem de entrada Unicom de Garcia e Cluida Cazê do Atlântico E representa a Federação Ípica de Sergi Ao término do tempo Se não será tocado O concorrente deverá Ir buscar a banderola em qualquer sentido Para fechar o seu tempo Vamos ao primeiro conjunto E o Unicom de Garcia e Cluida Cazê O Sergi Vai partir Partiu, abriu o seu tempo E já tem 100 pontos 160 pontos 240 pontos 340, 400 pontos 450 pontos E ele vai no Coringa Passou 200 pontos somados no Coringa Mais 40 Mais 100 Vem com uma boa pontuação E saltando o Coringa Alguns obstáculos já saltados por duas vezes Estão fora já da contagem Número 5, mais 60 pontos Número 8 Mais 50 pontos Mais 60 Ele vai fechar agora o seu tempo E vamos à sua somatória Seu tempo 85 segundos 91 centésimos 80 segundos 60 segundos 71 segundos 77 segundos 81 segundos 30 segundos E o lorsque 3 segundos 68 intentional 89miyor 1080utch 88 63 43 44 45 Zero אנ Uma primeira contagem, 1.120 pontos, vamos confirmar. O próximo conjunto já é número 2, Pedro Eduardo Teixeira e VT Romance e HV. 1.080 pontos, 1.080 pontos é o resultado final para a Unicor de Garcia e Cridecaz do Atlântico em 80 segundos e 91 centésimos, 8.091. Vamos então ao número 2, Pedro Eduardo Teixeira e VT Romance e HV. 150 pontos até o momento para Pedro Teixeira e vai no Curinga. 200 pontos, 250, 290, 390, saltou o Curinga. Mas derrubou o número 4, não só uma ponta. 80 pontos. Mais 100 pontos. O concorrente quando desejar pode ir no obstáculo e retornar para o lado contrário. Mais 100 pontos. E esse obstáculo já terminou para Pedro Teixeira. 80 pontos. 80 pontos. 40 pontos. Errubou o obstáculo e não somou nada. 71 segundos e 54 centésimos. Você deu sorte, o tempo fechou muito próximo à bandeira. 71 valeu a passagem de lá para cá. Vamos dar a somatória de pontos. O tempo dele é baixo, porém, o seu somatório tem que ser, para que ele ganhe a prova, maior do que o somatório do Yuri. Vem a se despedir aqui dos anfitrionais. Somatória para Pedro Teixeira. 890 pontos. E o tempo? 71 segundos e 54 centésimos. Sete. O número 13 é de André Leitonon e Arrubai-se ao camarada. Então, nesse momento, Yuri e Conde Garcia tem... 1.080 pontos. Para ganhar a prova, alguém tem que ter mais do que 1.080 pontos ou 1.080 num tempo menor que o tempo de Yuri. Vamos ao terceiro concorrente na prova. 1.080 pontos. 1.020 pontos. 2.050 pontos. 160 pontos neste momento Derrubou o número 6 que não é recomposo Mais 80 pontos 280 pontos 380 pontos Saúl Doutor Liga, 200 pontos somados Aplausos 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 77 segundos 6 centésimos 7706 Vamos aguardar o somatório de pontos Quando o eleitor não passou o Coringa, somou os 200 pontos Derrubou alguns obstáculos que não lhe deram ponto nenhum Vamos aguardar a somatória de seus pontos O próximo concorrente É... Loi... Domingues e São Iqueste do Ceano Pelo menos alguns instantes Loi E agora, 4 pousadas 5 volt 6 trispe 7, 28 10, 11 Pagoto do Fidão Prontinho 7 750 pontos É a somatória para Ander Leitonow E o tempo de 77 E 677 Vamos então Ao quarto conjunto da prova Autorizando O percurso Para Loricolíques e Delícia Atenção Loricolíques Você que deixou o salto pelo número 3 Sempre passar a banderola Mais uma vez lembrando A banderola é bem extensa Para que o concorrente tenha várias opções Para dar início ao percurso Para ajudar a banderola Vamos convidar O número 4 Tá bolando Para dar início ao percurso Para dar início ao percurso Para dar início ao percurso 100 pontos Derrubou o salto número 5 160 pontos 200 pontos 250 moços 310 até o momento 390 290 290 290 390 390 390 490 590 590 590 80 segundos 50 centésicos 8050 É o tempo para Felipe Vieira e Fidel Vamos à sua somatória Lembrando que somará os pontos Ele somou 430 pontos Perdeu 200 do Coringa E, portanto, fecha a prova com 230 pontos. Jorge Luiz Passamani apresenta Cassino Royale C.J.M. Jorge, em sua missão, é fácil e simples. Fazer mais do que 1.080 pontos, ou os mesmos 1.080 pontos, num tempo menor do que 80 pontos. 80, 91, que nem tira a doce da boca de Deus. Vamos a Jorge Luiz Passamani. 100 pontos. Ele vai no percurso audacioso, já direto para o Coringa. Ok, logicamente, já perdendo o Coringa, ele vai desistir, porque sabe que a sua somatória não poderá nunca chegar. E ainda mais o tempo que perdeu, nunca poderá chegar à vitória. Número 5 da ordem de Rafael Cordeiro, ISL Escópio 3247 C.V. Vejam que a prova tem, além da busca dos pontos, também uma estratégia que cada um dos participantes fez ao realizar o seu reconhecimento. Jorginho Vinha era uma estratégia bastante audaciosa. Se ele passasse o Coringa logo de cara, teria bastante tempo para buscar o maior número possível de pontos com mais tranquilidade. E é também um risco que corre o concorrente neste plano audacioso. Rafael Cordeiro é o próximo em pista. Vamos autorizar o seu início de percurso. Nos parece que ele vai direto ao Coringa. Abriu o seu tempo e também perdeu a possibilidade de saltar o Coringa. E vai desistir de seu percurso. E sai em pista com o número 6 da ordem, Sara Ulitzio Bererel. Ela vai apresentar Jador Ciel Camará. Vamos ao percurso de Sara Ulitzio Bererel. Abreu o seu tempo e o banco alçado número 7. O momento são pontos. 40 pontos. Derrubou o Coringa. Portanto, terá na somatória final retirados 200 pontos sua soma. A Amazônia desiste de seu percurso. Saba vai dar mais um salto. Ela já assistiu seu percurso. Dá um salto. Em pista apenas para a correção de sua motora. E aí, irmão? Vamos ao próximo conjunto, o número 7 da ordem, é o líder da prova até este momento que retorna. E o Iconde Garcia vai agora apresentar Ousada da Flor do Caçamba. Ele já tem uma primeira marca, sua marca está liderando a prova com 1.080 pontos, realmente uma pontuação bastante alta para essa prova. Ele vem em busca de melhorar essa marca para uma garantia ainda maior de vitória, agora sobre a sala de Ousada da Flor do Caçamba. Júlia abre e começa com 100 pontos. 160 240 340 340 400 pontos 450 650 650 Passa o Coriga Lido 690 790 890 Eles tem ainda muito tempo para assaltar. 990 0 590 590 690 590 790 790 790 890 77 segundos, 97 centésimos, 7, 7, 9, 7. Vamos à sua somatória de pontos. Eu acredito que ele não alcançou a sua primeira marca, porém tem as duas melhores marcas da prova. Ele fecha nesta passagem 1.010 pontos. 1.010 pontos. Com 1.080 pontos, Yuriko de Garcim. Próximo conjunto é número 8. Samara Ribeiro de Souza Vieira, apresenta Bolt FB. Vamos autorizar seu permiso. Foi no obstáculo de 100 pontos, derrubando perde, não perde nenhum ponto, mas perde o obstáculo. Tem agora 40 pontos. 100 pontos. 160. 210 pontos. Derrubou o Coringa, tem no momento 210 pontos e lá no final terá tirados de sua soma 200 pontos. 310 pontos. 370. 430. 510 pontos. 370. 430. 1.010 pontos. 1.010 pontos. 72 segundos, 13 centésimos. E o seu tempo. Fechou o tempo. 7, 2, 3. Beleza? Numa primeira contagem, vamos a entrar em conferência. 410 pontos. 610 menos 200 é a primeira contagem. Ok, então, 610 pontos ela somou. Retirando-se os 200 que perdeu do Coringa, seu resultado final é de 410 pontos. Retorna à pista Loic Domingues. Agora ele vem apresentar Príncipe ou Terra. Vamos então ao seu percurso. Necessário um número de pontos maior do que 1.080 para a vitória na prova. Foi direto ao Coringa. Perdeu o Odisar. Um número de pontos maior do que 1.080. Um número de pontos maior do que 1.080. Um número de pontos maior do que 1.080. Seu camarada, em número 10 da ordem, vem para o seu percurso, sabendo que necessita de um número de pontos maior do que 1.080 para vencer a prova. Quarenta pontos. Cento e vinte. Cento e oitenta. Duzentos e oitenta pontos. Ação e oitenta pontos. Quinhentos e quarenta. Seiscentos pontos. Mata no oito. Mata no oito. Ele vem para fechar o seu tempo. Fechou agora o tempo do percurso. Ele fecha então com seiscentos pontos e o tempo de setenta e nove segundos e oitenta e um centésimo. Número 11 é para a segunda participação de Anderley Tonon. Ele vai agora apresentar a curiosa do Monte Serraciel Camargo. O nome dela é Furiosa. O nome dela é Furiosa. O nome dela é Furiosa. Ele já começou pelo Buri. Ele já tem doiscentos pontos com mais trezentos e trezentos pontos. Mais cinquenta. Duzentos e cinquenta. Agora trezentos e dez. Trezentos e setenta. Quatrocentos e dez pontos. Quinhentos e dez pontos. Como já passou o Coringa, terá agora bastante tempo para saltar os obstáculos. Seiscentos e dez pontos é o seu tempo neste momento. O seu número de pontos neste momento. Perdeu o obstáculo de número um. Seiscentos e cinquenta. Perdeu ali o obstáculo número sete. Continua com seiscentos e cinquenta. Setecentos e dez. Oitos. Perdeu ali. Setecentos e dez. Terminados os setenta segundos. Ele fecha o tempo na banderola. Sete quatro zero nove. A sua marca de tempo. Sete quatro zero nove. Ele fecha com setecentos e dez pontos. No tempo de sete quatro zero nove. Último conjunto olimpista. Número doze. É de Yurikon de Fagundes Soares Garcia. Ele vem para apresentar o Big Jim do Atlântico. Vamos ver então. Ele é o último concorrente. Tem neste momento maior número de pontos mil e oitenta. Portanto, já é o vencedor. O seu desafio neste momento vai ser ultrapassar o seu próprio resultado de mil e oitenta. Vamos a mil e duzentos, Yuri. Vamos lá, Yuri. Yurikon de Garcia vai em busca de melhorar a sua própria marca. Yurikon de Garcia vai em busca de melhorar a sua própria marca. Yurikon de Garcia vai em busca de melhorar a sua própria marca. Nos parece que vai ao curinha. E ele desiste do seu perpúrcio. Logicamente, culpa esta montada. Ele já é o vencedor. Vamos aplaudir, Yuri. Yurikon de Garcia. Yurikon de Garcia. O vencedor do grande campo. J.C. Dijon. Mil e oitenta pontos. O número de pontos somados por Yurikon de Garcia. O grande vencedor da prova. Yuri permanece aí na pista. Vamos ali receber a moto, ok? Nós gostaríamos de solicitar ao tratador do Yuri que viesse aqui para a pista. Convidando a senhora Sofia Erel e o senhor Harkin Erel para que venham à pista. Vamos à entrega da moto ao vencedor do grande prêmio J.C. Dijon. Yurikon de Garcia. Ele fez uma brilhante participação em seu primeiro percurso. Colocou já um número de pontos que realmente estava muito difícil de atingir. Para atingir, os concorrentes tiveram que realizar percursos muito audaciosos. E aí, perdiam pontos, perdendo inclusive muito. Amém, Yuri. Deu pausa? O senhor Harkin Erel, a senhora Sofia Erel, convidando também Vitória e Sara aqui para a pista. Este é o momento de congraçamento. A prova final, uma prova festiva, para que todos que aqui vieram, na disputa do Campeonato Norte e Nordeste 2016, tivessem ainda, ao término de sua participação, a possibilidade de participar de uma prova festiva e uma prova que realmente anima e agrada a todos. Tira a Sofia Erel, por gentileza, aqui para a pista de grama. Sofia, por favor. A 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 Sofia, por favor. E fechou com chave de ouro, vencendo o grande-primo JC do João esta prova final. Porém, com certeza, todos os que aqui estiveram, ou vencedores, nos puderam desfrutar deste belíssimo concurso, que introduz novamente... Cadê Pien, você viu o fim, não? Karina! Karina! Atenção, senhor Carlos Abelá, presidente do Circuito Norte e Nordeste, também convidado aqui para a pista para a entrega da premiação. Muito bem, abandonada. Vamos me deixar aqui, por favor. Eu achei tão ruim. Karina! Vamos! Mais uma vez, convidado, senhor Carlos Abelá, por favor, aqui para a entrega desta premiação final. Estima, a premiação. Bem, vamos! Leandro, Leandro, se eu passar o cartão aí você pode ir lá, Leandro? Fica aí com a gente! Você toca? O grande prêmio JC Dijon encerrando com brilhantismo a quarta etapa do Circuito Norte-Nordeste encerrando o Campeonato Norte-Nordeste 2016 Carlos Abelá, presidente do Circuito Norte-Nordeste e o casal Raim e Sofiereu fazem neste momento a entrega da chave da moto ao campeão do grande prêmio JC Dijon Yuri Gondi García, o grande vencedor nessa quarta etapa do Circuito vai dar um negócio, Minuto Saria também Vitória É, eu vou lá aqui Vai lá Vai lá Cadê a segunda? Tô aí Esperamos pra travar a foto E olha o cara que vai lá O que vai lá? O que vai lá? O que vai lá? O que vai lá? A gente vai lá, tchau Eu passo alguma coisa pra você depois Primeiro que eu tava ali, eu tava só com a mão Tietchan, Tietchan, em nome do sítio Se Agamará a vitória vai usar a palavra Boa noite pessoal Aplausos 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 Queria agradecer pelos pais Eu agradeço a vocês Que a gente estava no sonho E a gente, todo mundo aqui que conseguiu para a caixa Normalidade Então todo mundo faz parte Desses um ano Queria agradecer pelo coração Agradecer por todo mundo que organizou Os erros, o juiz Meu marido Se o funcionários da gente tem que assistir se vestindo realmente na polícia, porque deu de noite dessa peraí, estava ali em propriedade, no mapa de data, na caba, na mão, chave, não socialista, muito obrigada. Todo o pessoal da organização, com certeza eu quero agradecer a família e a gente que está entrando e está agora. E aí, com a nação, pessoal, parabéns. Obrigada de novo. Obrigada. Vamos passar a palavra aqui para o Carlos Abelardo, que é o meu filho. Está ali isso? Bom, eu acho que o senhor que a palavra de o senhor que a vitória está falando é que a família está passada, normalmente a família é que ele está passando em muitos, muitos, muitos meses. Tudo muito impecável, muito carinho, muito abenço, muita dedicação, muita participação, quando o banheiro, ao júri, tudo realmente muito caro. Mas eu não me recordo, sinceramente, de ter participado de uma prova pela sua organização. O que a gente precisava tinha ali um minuto, alguém para atender alguma, alguma, enfim, alguma solicitação. se tem algum papão de pouco de medo. É, como eu já falei, eu também, apesar de não estar com eles nos próximos meses, vai vir uma nova questão, vai vir uma nova noção aí, mas enquanto o círculo estiver aqui para fazer essa prova, eu com certeza vou estar presente. a gente se sente realmente em casa. Parabéns. Com certeza essas palavras todos me dirão a mesma coisa ao estar aqui durante esses dias numa alegria constantemente de uma transformação com o rádio, e se isso, o grande parágrafo aqui é olhar para a cara de cada um, eu acho que tem sempre alguém um pouquinho mais contente que durante a prova natural, mas todos estavam alegres e felizes e dependendo dos seus exemplos dados mais visíveis. e isso é que faz com que o concurso com eles seja realmente diferente como disse o cara de todos. E o problema que eles vão ter agora aqui vai ser o próximo, porque agora todo mundo vai dizer que foi assim e vai voltar no seguinte, podem se preparar, ok? E o número que faz o nome também é isso, né? Sofia, foi muito bom, para tudo, era a primeira vez, era a primeira vez que você tem tanta gente aqui, tanta caralho aqui, então o ideal, as pessoas que aqui vieram vieram dar a melhor maneira possível, com o melhor possível do possível, isso foi tornadozismo em todas as competições, em todos os momentos, vem a ponta de bruta da linha, eu vou desistar, parabéns para vocês todos, foi esse o setor do lado. Yuri, vamos? Tá sendo a sua vida? que só tem, que só tem. gente, obrigada a todos pela presença, em nome do Cid de Atamaral, em nome das federações do Céu, da Confederação Barragem de Vidas, o Diego vai realizar algumas premiações da fé, que ficaram voltando, tanto por ele, que ainda estão formando amor, a pessoa, senhoras e concorrentes, a escola 90, a escola 70, a escola 50, povo de inglês ao pódio. Enquanto diretor deste evento, também quero agradecer a todos os aqui presentes, a todos os animais, a todos os acerdas que estiveram nesta prova, acreditando a todos os tentadores, a todos os bichinhos, a todos os nossos patrocinadores, em especial, Apoji, Chevrolet, Rações Guabi, Vidas do Jeep, Aplix, Centro e Kuzanço, Lotra Caminade, VASP, DGS Participações, HBP Engenharia, Clínica, Raimel, Grupo Robôso de Comunicação, Segura e Segurança, Vox, Esfaltek e Nitaia. Em nome do Cid, 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 Deixo dos nossos mais sinceros agradecimentos a todos os nossos patrocinadores. Agradeço também aos nossos apoiadores, que são eles, Zé Consozouzões, Zé Quim Forte, Vestil, Gerardo Bastos, Slec Pizza, Coz de Stich, Lãozboogers, Ateneiro Bem Casado, Pelucci, Clube Live Bus, Café Santa Clara, Trem em Corações, Transpílio, Lá da Roça, Transpare, Via Digital, Comunicação Gráfica, Juliana Cabela Decorações, Hipismo Eco, Arte de Produções, RCS, Normalização, Unimed, Baladarim, e os atentados sociais, Bits Park, Ibizim Calamai. Em nome da Federação Equestos do Ceará e do Cid, 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 Camarás, deixamos os nossos mais sinceros agradecimentos a todos os nossos patrocinadores e apoiadores deste agradecimentos a todos os nossos patrocinadores e apoiadores do Cid, Amém.